Música Vermelho, vermelho, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Laranja, laranja, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Amarelo, amarelo, cadê você? Música Aqui estou, aqui estou, como vai você? Verde, verde, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Azul, azul, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Música 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 Música